Olá! Oi, oi, oi! É, vem aqui. Tudo bom, Gil? Beleza? Cara, só tô aqui, como eu tô num espaço onde vai ser a exposição que você falou que a gente vai fazer esse anúncio, só deixar claro que não tem ninguém perto de mim, né? A gente até parou parte da produção dos artistas, então eu peço licença aqui que eu vou tirar a máscara pra poder falar. Conversar. E melhor. Nossa, ó, não deu nem pra passar. Bem melhor. E aí, Gil, cara? Quero agradecer o convite, né? Primeiramente, vou falar que eu vou fazer a live de pé. Eu acho que é um momento interessante pra gente entrar nesse assunto posteriormente e explicar um pouco como que surgiu essa nova marca aí, né? Que a gente tá criando e trazendo dentro da pandemia aqui na Arca. Vamos lá, quero te agradecer muito pela oportunidade. Imagina, Lu, é sempre um prazer falar com você. Como eu já falei agora um pouquinho antes de você entrar, o Luiz foi nosso undertone em 2018, quando você tinha 29 anos. É verdade. E desde então a gente continuou se falando, o Luiz sempre tem umas ideias muito legais e eu acho que inovação é a palavra agora nesse pós-pandemia, durante a pandemia, acho que as pessoas estão se reinventando, né? E agora você se juntou com dois sócios da Arca, certo? Sim. Maurício Soares e Mário Sérgio. Isso. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Tô aqui pra isso. Porque a gente tá aqui conversando. Não, e é engraçado, porque a gente sempre conversa, né? É a primeira vez que tem essa tecnologia e dá esse frio na barriga, mas eu falei, ainda bem que é com a Gil, cara, que eu já tenho um... Sim. Um certo tipo de... É que a tela dá um pouco de medo mesmo, às vezes. A gente fica mais nervoso. Mas, Lu, primeiro eu queria que você contasse que você é muito jovem, você já tá há muito tempo nesse mercado de arte. E eu acho que muita gente não sabe como funciona, não sabe como entrar nesse mercado e tem muita dificuldade. Eu queria que você me falasse um pouquinho, antes da gente entrar e falar dessa exposição Drive-Thru que vocês estão vendo no fundo, Eu quero que o Luiz conte o começo da carreira dele, né? Porque eu acho que pode servir de inspiração, motivação pra muita gente. Sim. Bom, eu comecei muito cedo, muito cedo mesmo, assim, foi num prédio em que eu nasci e fui pra esse prédio morar com a minha mãe, né? E onde tinham vários ateliês, pelo menos três ateliês de grandes artistas. Então, desde bebê, os meus passeios que eu fazia, assim, minha mãe me levava pra me acalmar, ela me levava pra visitar esses ateliês que eram dentro desses apartamentos. Então, a minha relação sempre, assim, foi desde criança, né? Depois disso, eu estudei em colégio construtivista, em que, às vezes, as viagens que a gente fazia, em vez de ir pra um, sei lá, pra um sítio, não, a gente ia pra Minas Gerais estudar as esculturas do Aleijadinho, esse colégio sempre, de certa forma, assim, inseriu a arte e a cultura e eu sempre tive uma veia artística dentro de mim como artista, tá? Hoje, a minha profissão, né, eu trabalho aí como galerista, curador e falo, de alguma forma, eu sou um artista frustrado. Então, de certa forma, eu entendo o que os artistas passam quando eles fazem um trabalho e esse trabalho não, pra eles, não atinge aquilo que eles esperavam. É uma angústia, é uma sensação muito estranha e que, de tanto sentir isso, eu falei, meu, quer saber? Vou... Não, brincadeira, as coisas foram acontecendo, né, aos poucos e aí eu fui sendo movido aí pra encaixar dentro do mercado de arte. Engraçado, porque o meu primeiro contato com o mercado, eu trabalhava como assistente numa casa de leilão, não sou nada do Maluf, né, venho de uma família simples, assim, simples, classe média, nunca me faltou nada, mas eu sempre tive que batalhar e na época que eu fui fazer artes visuais na Faculdade Belas Artes, a gente tinha que entregar hora complementar, né, e aí eu fui trabalhar como estagiário, né, nessa casa de leilão e a lembrança que eu tenho, assim, que me marcou, é que me despertou um interesse, foi que numa noite de leilão eu era o cara que segurava o quadro, né, enquanto as pessoas davam lances. Eu não tinha ideia desse mercado, eu não tinha ideia dos valores que essas obras, né, atingiam e eu até falo que eu comecei a segurar o quadro, aí o cara, meu, o tanto, aí eu segurava mais forte, o tanto, aí o mais forte, o tanto, meu, porque eu fui ver, eu tava amarrado em cima do... O cara, você não vai levar mais, esse quadro vai ficar pra mim, né, brincadeira. Mas aí eu falei, cara, que maluco isso, né, que mercado interessante. E aí despertou o meu interesse, nunca tive dinheiro pra abrir uma... chegar e abrir minha galeria, então eu fiz uma sociedade logo no começo onde eu alugava uma sala numa loja de roupa, e aí dentro dessa loja a gente passou a fazer exposições no estoque, né, foi onde eu conheci o Crânio, tive meu primeiro contato com ele, é um dos artistas hoje mais antigos que eu trabalho na galeria, a gente tá junto aí há mais de 10 anos, né, e eu tenho... agora eu tô com 31, né, eu ainda sou jovem, e pelo fato de eu ter começado, né, eu já tenho, sei lá, 12 anos de mercado, me dá uma certa experiência e dá uma segurança até pro público consumidor que acaba comprando na galeria, porque eu tenho 31, daqui 10 anos eu vou ter mais de 20 anos de experiência no mercado da arte, e ainda vou ser novo, né, vou ser jovem. Enfim, mas a minha história sempre foi, assim, de disciplina, de batalha, eu sempre acreditei, sempre sonhei e nunca deixei nada estragar, sabe, Gil? Eu acho que enquanto galeria, um dos principais pilares aí de conceitualização que a gente tenta trazer pro público é em cima do fomento, né, do incentivo, e até mesmo parte da democratização da arte, que eu acho que isso é importante, e em algum tempo, já em alguns anos, o mercado já tá sofrendo isso, e eu acho que agora isso tá ficando mais claro, né, tá acontecendo. Mas a minha história foi basicamente essa, eu comecei do zero mesmo, do zero, depois aconteceram diversas outras coisas que foi andando, foi andando, até depois de três anos trabalhando, assim, tentando vender dentro dessa loja de roupa, eu consegui abrir minha galeria sozinho, e aí já vai fazer seis anos em novembro agora, né, que eu tô com a Luiz Maluf Art Gallery, a sede principal no Jardins, eu tenho a empresa Luiz Maluf e LLC em Miami, a gente atende Estados Unidos, mas o foco depois da pandemia é trazer, né, artistas pra cá e não ir mais pra esses lugares. Trazer os artistas de fora pra cá também, você tá focando nisso, né, nos últimos tempos. Sim, sim, sim. E aí você que é super inovador e não para nunca, acho que o Luiz é uma das pessoas que eu entrevistei na vida que é mais filhado. É, tô até de pé aqui porque eu falei, eu não sou muito de fazer live, né, a segunda live que eu faço, assim, é você, eu gosto muito da revista, da Forbes, e eu falei, meu, eu já vou fazer de pé porque senão eu vou parecer um maluco sentado, chuta a cadeira, derruba não sei o quê e tal, né. Normal, tudo bem. E agora eu quero que você conte pra gente como assim, né, uma exposição drive-thru, porque a gente viu toda essa mudança das pessoas consumindo arte online, mas eu não acho que substitui a experiência que você tem ao vivo, num museu, numa galeria, eu acho que é uma experiência totalmente distinta. É muito legal, é muito bacana essa questão da acessibilidade, porém não substitui. E aí eu quero saber como vocês tiveram essa ideia de montar um galpão, e num galpão gigantesco, uma exposição drive-thru que as pessoas vão entrar de carro. Cara, é muito maluco, né, antes da pandemia, desde o ano passado, eu já tava conversando com o Maurício e com o Mário, né, pra realizar uma exposição grande de um artista português, aqui na Arca, que é esse espaço aqui, ó, de 9 mil metros quadrados, não dá pra ter ideia do tamanho pelo vídeo, e a gente tava construindo paredes, ia ser um negócio super imersivo, muito interessante, e começou essa história de pandemia, loucura, tal, meu, caos, né, foi o caos, como é que vai ser a exposição online, e eu sou muito hiperativo, e numa madrugada, que eu crio de madrugada, eu tava conversando com o time da galeria, Manoela em específico, e eu via que a galeria fica nos jardins, todas as lojas da Oscar Freire, incluindo a galeria, que é uma travessa da Oscar Freire, estavam tirando as roupas, estavam tirando as coisas, porque estavam invadindo, e estavam roubando, e etc, então, numa caminhada minha até a galeria da minha casa, eu vi que tava tudo vazio, e aquelas vitrines com as luzes acesas, eu falei, cara, coloquei na minha cabeça, meu, imagina a gente fazer uma instalação de artistas, nessas vitrines, e as pessoas que passam de carro aqui no Oscar Freire, terem essa sensação na rua, olhar pro lado e ver um monte de instalações com neon, com luzes, esse era o princípio, aí eu fui dormir, com isso na cabeça, conversei com a Manu, e a Manu me mandou uma foto, de um carro, num espaço todo projetado, e eu falei, cara, eu conheço as pessoas certas, pra eu dividir essa ideia, vamos abrir uma exposição de arte, e que as pessoas vão visitar de carro, eu tenho um certo poder de realização, de como eu trabalho com relacionamento, eu tenho bastante contato, na hora veio o Maurício e o Mário, que tem a agência MS, que cuidam e que criaram a Arca, que é esse espaço, que é um antigo galpão industrial, que foi ressignificado, tornando uma plataforma de eventos pra toda a indústria criativa, aí liguei três da manhã pros caras, eu nem tinha proximidade nenhuma com eles, e depois eu descobri que os dois são pais, sabe, o Maurício tá com a esposa grávida, o Mário tá com as crianças em casa, aí eles não me atenderam, obviamente, mas no dia seguinte a gente se falou, e eles adoraram a ideia, e cara, foi assim, tá sendo, essa é uma live diferente, porque eu não tô conversando com você, com a exposição realizada aqui atrás, ela tá acontecendo, e tipo, faz duas semanas, que a gente tá viabilizando tudo, não é que tá programado, a gente teve autorização de alvará, porque existe toda uma exigência, inclusive a gente tá se preocupando com todas as normas, relacionadas à questão da pandemia, e tudo isso, e foi uma junção perfeita, porque, assim, eu tenho a parte dos artistas, depois eu falo um pouco da questão curatorial, que eu me preocupei, pra... É onde você tá atuando, certo? Que é onde eu tô atuando, sim, como sócio e curador, e em relação ao que diz respeito à cocriação deles, do Maurício e do Mário, é inclusive, é pra viabilizar toda essa história, então, assim, o estudo de quantos carros podem estar ao mesmo tempo soltando o CO2 por metro cúbico dentro desse espaço, né? Como é que vai ser a relação dos ingressos? Se vai ser por pessoa, se vai ser por carro, e o cara que chega aqui e não comprou ingresso, onde que ele vai ficar? Meu, é... absurdo, é um negócio que pra mim, assim, se eu não tivesse me aliado, se a gente não tivesse entrado nessa sociedade, eu estaria... Ah, não teria viabilizado, e acho que vice-versa, né? Se eles não tivessem também eu no lugar da arte, representando, trazendo esses artistas, né? Também não estaria acontecendo. Mas foi basicamente essa união que está possibilitando aí a gente abrir, eu vi... Eu não gosto de falar que talvez seja a primeira do mundo, porque sempre tem algum lugarzinho que tem o projeto e que já fez algo, mas assim, da América Latina, com certeza, né? Acho que é a primeira que a gente vai realizar e uma das questões e preocupações minhas, eu nem sei, porque me perguntam outra coisa, que se deixar eu vou ficar falando aqui e não paro, ainda mais que eu tomei uns três cafés antes de começar. Qualquer coisa eu te interrompo, fique tranquilo. Mas uma coisa que eu ia te perguntar é pra gente falar as datas, né? Como vai funcionar isso? Porque acho que as pessoas se interessam também em saber. Começa agora dia 17. Começa dia 17, agora, semana que vem. e encerra dia 9 de agosto. Tá. Vai abrir das 13 horas até as 9, da UMA às 9, só que o último horário de entrada é às 8, né? Só que pelo fato dos... São 20 carros por hora nesse período e pelo fato da... de ter essa questão do CO2 e etc., a gente não consegue nem diminuir nem aumentar. Então, os ingressos vão ser vendidos dessa forma. Eu até tô entendendo, assim, tentando entender, porque eles que estão nesse lugar, né? Eu tô focado mais na parte curatorial de artista. Falando um pouco dessa curadoria, Lu, eu acho que a gente pode falar no geral o que você, como curador, olha quando você vê um trabalho de um artista, porque você tem muitos artistas muito diferentes, né? A sua galeria é muito plural quando a gente for pensar. Tem escultura, tem obra, tem umas coisas mais clássicas, outras preta e branca, tem... É muito diferente. O que você olha quando você escolheu esses artistas pra chamar pra essa exposição Drive Truth? Olha, foi especial. Na verdade, essa é uma exposição que pra mim é como se fosse uma missão, sabe? Porque toda essa luta em cima do fomento, né? Da arte, de acesso. Assim, é claro que não é gratuito, não tem como, porque a gente não tem essa possibilidade, até porque foi em cima da hora. Mas vai muito de acordo com questões que eu trago na galeria há anos. A minha preocupação em selecionar esses artistas e convidá-los pra fazer uma exposição aqui nesse momento e que eu acredito que seja uma exposição importante pra história aí, nossa história da cidade, é trazer, fazer uma seleção em cima dos questionamentos que esses artistas têm nas suas produções. Então, eu não me preocupei em selecionar e convidar artistas que têm dez exposições no Museu Tal ou cinco livros não sei aonde ou valores no mercado. Não, foi bem em cima trazer questões que foram fortificadas, que já existiam, mas que, ao meu ver, foram bem, bem fortificadas durante a pandemia. Então, tem artistas que discutem a relação da mulher, do empoderamento feminino, do movimento LGBT, da questão do racismo, tem artista que fez residência na Síria e traz aí um relacionamento com os próprios refugiados, tem artista que fala um pouco sobre as questões ambientais, Amazônia. Então, de certa forma, eu queria trazer essa exposição, na verdade, não é uma exposição que com os formatos das telas são grandes, são 10 metros por 5 metros de altura, é uma exposição que, teoricamente, os artistas fazem para a cidade. Aqui, a gente quer trazer a cidade para dentro da exposição, a diversidade de discussão e também em relação a esses artistas, ao conjunto desses nomes, não são artistas focados no grafite da cidade, não são artistas só muralistas, tem artistas de ateliê, tem fotógrafos. Então, a diversidade das linguagens foi uma preocupação das linguagens enquanto produção, também foi uma preocupação na parte curatorial, porque eu quis trazer fotografia, lambe-lambe, pintura, instalação, é claro que eu gostaria de estar com vídeo, a parte escultórica também, outros formatos, mas, infelizmente, a gente não teve tempo, assim, para o bem da verdade, está tudo sendo criado ao mesmo tempo, né, é uma exposição que só pode ser por lei, só pode ser acessada via carro, né, então, não tem como abrir para acesso das pessoas a pé, de bicicleta ou de qualquer outra forma, e, sendo esses 20 carros por hora, alguns, dentro desses 20 carros, a gente vai disponibilizar carros aqui no nosso espaço, para as pessoas que querem vir de ônibus, né, de transporte público, de bicicleta, que querem vir a pé, então, assim, elas vão ser recebidas do mesmo jeito, sabe, essa foi uma preocupação aí do, da marca Drive-Thru Art para trazer para a cidade. Para realmente abrir as portas, né, ser um negócio também acessível. O máximo que a gente puder, dentro das normas e da lei, ser o máximo que der. E quantos artistas são? São 18 artistas, né, tem artistas do Brasil todo, então, tem artistas do Ceará, tem artistas de Fortaleza, artistas de São Paulo, do interior de São Paulo, e, mas são todos artistas brasileiros, eu acho que é um momento importante para a gente unir. E tem artista que é engraçado, que assim, eu, tem trabalhos que eu não conhecia, né, artistas que eu não conhecia, tem, assim, um deles, dois ou três, a primeira exposição da vida deles é essa. Então, eu achei legal esse tipo de relação, sabe, trazer isso também, essa preocupação de dar, é claro que só podem ter 18, eu gostaria de, né, de poder abrir uma exposição com vários, mas, foi, tá sendo uma experiência e um aprendizado enorme, porque, assim, quando eu liguei para algum deles, assim, e eles falaram, meu, eu nunca fiz uma exposição, que legal, falar com você, daí eu mostrei a exposição, chorava, sabe, de vontade de fazer acontecer, assim, de entender o momento e de tentar entregar para a cidade, para as pessoas, de alguma forma, um frescor, né, algo que as pessoas possam se distrair, né, mas ao mesmo tempo em que elas possam se questionar através de discursos, né, de pesquisas desses artistas que são importantes até para o entendimento do momento que a gente está vivendo, né, eu estou muito empolgado, estou muito feliz. E você trouxe, você trouxe pautas extremamente atuais, né, você fez uma escolha pelo que você falou agora de pautas que precisam ser faladas, enfim. Sim. E como você vê a arte como um agente de mudança social, como a arte pode transformar realidades, eu sei que você é um super apoiador disso, né, você acredita mesmo. Olha, para mim, a arte se pegar aqui, né, eu tenho, eu sou apaixonado, eu acho que ela é sim, ela tem esse efeito de mudança, eu acho que essa exposição inclusive é pensada nisso, eu acho que parte do meu discurso enquanto curador aí dessa mostra é tentar fazer com que as pessoas de certa forma reflitam mais, né, sobre esses questionamentos, eu acho que a gente consegue atrair um público e de alguma forma tocar eles para que eles possam seguir, partir daí, né, levantando outros questionamentos e pesquisas como uma picadinha de uma abelha, né, que vai te despertar, eu vejo a arte nesse sentido, tá, de aproximação e de questionamento. Ou não também, tem artista, né, tem artista que falou, cara, para mim não mudou nada, na verdade as pessoas estão entendendo como é ser artista, porque eu já fico quase todos os dias da minha vida dentro de um ateliê, né, mas tem artista que não, tem artista que não está indo viajar, tem artista que não está conseguindo consumir as culturas que ele consumia, né, então isso está, de alguma forma, está preso, está travado e ele está colocando isso para fora através do processo criativo, então eu acho que para cada artista aí está sendo um tipo de emoção diferente. Talvez, e talvez um novo mundo, né, talvez altere a forma como esse artista trabalha também. Total, total. E falando nisso, como você acha que a pandemia reconfigurou, o que você sente, tanto o seu trabalho como curador, galerista, e também dos artistas que você tem na galeria, enfim, Crânio, Vini, Paris, e o Luiz Scanoella, que também é nosso understudy do ano passado, como você acha que foi alterado isso? Olha, foi alterado, eu posso falar em particular, eu, né, não sei se eu consigo falar por eles, mas ao meu ver, assim, grande parte das pessoas que eu conheço passaram a ter uma preocupação maior com elas mesmas, né, assim, eu vou falar de mim, assim, eu parei para prestar atenção um pouco na minha ansiedade, né, então eu tinha tempo para fazer yoga, para trabalhar a respiração, para cuidar da minha alimentação, e justamente eu fiz isso para não surtar trancado dentro de casa, só que foi a melhor coisa que eu fiz, sabe, emagreci, estou acordando bem mais cedo, estou dormindo menos, sabe, não que isso seja positivo, mas para mim é, estou, estou, cara, estou saudável, estou me sentindo saudável, sabe, eu estou com uma preocupação e olhando a vida de outra forma, então o trabalho já não está mais na frente de tudo, não é a coisa mais importante para mim, sou eu a coisa mais importante para mim, é a minha família, né, eu acho que o olhar ao próximo, as pessoas estão se preocupando com as outras, né, isso foi fortemente, né, trazido pela, pela, por essa pandemia, e assim, é claro que a gente está num momento horrível, né, com as mortes, é difícil, é difícil para caramba, mas, enfim, acho que parte do meu papel aí é tentar trazer, alegrar, sabe, fazer uma exposição experimental, trazer esse tipo de discussão de uma maneira leve, interativa, né, é isso, é o que eu posso fazer, eu estou fazendo justamente o que eu estou me permitindo, nada mais também, não estou me cobrando, sabe, Gil, estou indo step by step, está num clima mais leve, uma velocidade mais devagar, estou, e com o sentimento a todas essas famílias, né, com certeza, é muito complicado isso, sim, mas, é, é, é isso. E como você acha que vai ser essa, como a gente vai consumir arte daqui para frente, porque de certo mudaram muitas coisas, né, a gente vê os museus reabrindo lá fora, já com, imagina, se é no Louvre, há seis meses atrás, era um absurdo a lotação, porque aí o consumo de arte virou uma coisa, ficou pop, que bom, mas era assim, você não conseguia nem chegar no quadro, e agora está sendo reduzido, ao máximo, como você acha que as pessoas vão consumir, você acha que o online veio para ficar também, esses tours virtuais, as feiras virtuais? Cara, de certa forma, pensando assim, eu acho que o mercado de arte, é um discurso até enquanto galeria, ele sempre foi, eu até brinco, né, que um contrato de um advogado, de um escritório de advocacia, é feito para o tipo de público entender, todos os outros não, né, de certa forma o mercado de arte é novo, e a arte sempre foi muito, né, sei lá, peculiar, diferente? É, foi para um público nichado, né, só que de anos para cá, através do avanço, né, da tecnologia, da criação de aplicativos, até mesmo agora, no meio da pandemia, com esses links, é, de exposições em museus, em galerias, isso se, isso criou um acesso maior, a outros, né, a outro tipo de público, que passa a ter interesse, e que não sairia de casa para ir num museu, sabe, mas que está ali na internet, e consegue entrar e ver a Monalisa, isso de repente desperta um interesse nele, para ele consumir a arte, não consumir na questão de comprar obra, mas consumir no entendimento, né, na parte educacional, então, ao meu ver, isso é positivo, né, porque acessa um público muito maior, eu acho que a arte é importante, a cultura tem que estar inserida em todas as sociedades, né, é, mas é, obviamente, assim, até o intuito dessa exposição, a gente não quer que, que essa relação, né, é, próxima e física, com, com o trabalho de um artista, seja perdida, dentro dessa, dessa pandemia, ou, ou de outro, carro, né, eu acho que é importante, então, eu tenho um, um questionamento, que é que, eu tento não olhar o lado negativo das coisas, sabe, eu tento imaginar que, esse momento, e, essa criação de diversas exposições online, né, dos view rooms, que estão, estão sendo lançados por feiras, e etc., eu tento olhar pelo lado positivo, que está sendo, fomentado aí, por um número, muito maior de pessoas, que, teoricamente, não iriam, né, naquele lugar, eu acho que, as ferramentas que a gente tem aí, é, hoje, elas ajudam e aproximam, e, isso, para mim, é importante. Eu acho que, e também tem um espaço para todo mundo, né, você pode consumir de diversas formas, acho que, com qualquer outro tipo de consumo. Total, 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 até mesmo de, sim, até mesmo de artistas, que não estão inseridos nesses mercados, tem bastante artista, né, eu queria ter, milhões de galerias, para poder ter bilhões de artistas, mas, infelizmente, não tem. Então, assim, artistas estão se reinventando, e estão entendendo que eles podem vender o trabalho deles, através dessas redes, né, então, isso também tem ajudado eles, a conseguir um público, e trazer um interesse aí, para o próprio trabalho, sem depender de um intermediador, né, então, assim, acho que é, basicamente, e antes que eu me esqueça, que eu pensei, enquanto você estava falando, que muita gente queria participar, vocês podem fazer uma segunda edição. Ah, com certeza. Ah, não, eu já estou pensando na décima, nem tem, aí eu penso, eles são super, não, não, eles são super pé no chão, né, porque se deixar, eu vou para o outro planeta, né, quero fazer em Saturno, aí falo, não, Luiz, vamos fazer essa, é, vamos fazer essa, né, depois a gente vê que, a gente nem realizou ainda, né, eu já estou fazendo uma live aqui, ó, para vocês terem ideia, só para eu explicar melhor, cada grade dessa aqui, frente e verso, vai um trabalho, de um artista, tá, então, o circuito dos carros, assim, super spoiler, né, não vou nem ficar falando muito, agora eu quero saber mais, já tomo uma maquininha de choque, então, essas grades que a gente vê no fundo, essa live, eu estou gostando desse cenário interativo, para todo mundo fazer assim, essas grades, elas vão ficar com as obras, frente e verso, então, você vai fazendo um percurso de um carro, como se estivesse dentro de um estacionamento, isso, e no percurso do carro, vão ter totens, né, em paralelo, a gente está criando um mobile, né, um site, que vai ter, áudio, um áudio explicativo, a pessoa vai ter um acesso, né, vai ter uma explicação, nesses totens, vai ter o nome dos artistas, enfim, mas o site já está no ar, drive-thru.art, a gente tem o Instagram também, drive-thru.art, e é isso, assim, a gente já tem os artistas, a gente já tem o release desses artistas, para quem quiser saber mais, e a partir do dia 17, a gente começa, e eu acredito, eu não queria confirmar, mas as vendas dos ingressos, vão começar já, amanhã, ou depois de amanhã, preciso confirmar, e depois eu solto com você, e você... Você confirma para mim antes, tá? Confirmo para você. Você me manda antes, para eu não perder essa, porque eu não posso perder. Não, não, tem que, assim, eu acho que vai ser muito legal, sabe, eu acho que vai, eu não vejo a minha mãe e minha avó, sei lá, elas são de risco, né, então, eu estou imaginando, assim, porque elas estão trancadas em casa há quatro meses, tipo, não saíram para nada, e eu não vejo a hora de ver as duas entrarem... Pelo carro. Pelo carro, meu, e assim, desde que eu comecei a minha história, elas nunca deixaram de ir em uma exposição que eu abri na galeria, sabe, e eu acredito que outras pessoas, proporcionar isso, sem a questão do discurso, enfim, que aprofunda, mas trazer um tipo de experiência, assim, poder estar, de alguma forma, abrindo esse espaço, é importante, sabe, é gratificante, é gratificante. É, acho que vai virar um espaço de encontro também, vou no horário das 17, em um carro, e a minha amiga vai no outro, que eu não vejo ela há muito tempo. Só não vai poder buzinar, né, porque imagina o outro que não vê, faz um ano, ou outra, começa a querer comunicação de buzina, e não com o outro, tô brincando, é brincadeira, a gente tá tudo certo. E além, como vai ser essa, eu fiquei curiosa agora, porque você falou, não pode buzinar, vai ter uma questão música, vocês vão integrar algumas coisas, efeito escuro, como vai ser? Vai, a gente vai trazer uma iluminação, só que daí vai ser segredo. A gente quer trazer, sim, uma iluminação pras obras, a gente tem uma preocupação cenográfica, né, no evento, mas a gente quer trazer uma experiência, realmente, de exposição, vista de uma janela, a janela do carro. Enfim, a gente tá tentando de tudo, a gente queria fazer o mundo de coisas, né, mas infelizmente a gente não tem tempo. Eu agradeço, na verdade, também a toda a equipe, a todos os artistas, aos meus sócios no projeto, a todo mundo, o time da Unrest, de marketing, que tá dando uma super força, assessoria, a todo mundo que tá fazendo esse negócio acontecer, porque, assim, a gente tá sem dormir, sem dormir, 24 horas, eu nem conheço, assim, a gente tem 70, 80% das pessoas, eu nunca vi, é só por vídeo, sabe? É muito maluco, muito maluco. Tudo feito, meio que a distância, mas tá todo mundo junto ao mesmo tempo, né, pra fazer acontecer isso. Sim. Nosso tempo tá quase se esgotando, falei que ia passar muito rápido, passou muito rápido. Viu, graças a Deus, eu fico nervoso com essas coisas. Mas eu quero antes falar, eu vou fazer um momento merchan aqui, que eu falei no começo, a gente tá com a plataforma do Undertury aberta, nada melhor que um Undertury, Undertury é pra sempre, não é ex-Undertury, um Undertury de turmas passadas, falar sobre isso, aqui comigo. Então, eu espero vocês, tá lá no site da Forbes, na aba Undertury, se inscrevam, indiquem seus amigos, lembrando que são 90 talentos por ano, era uma lista que era 30 e virou 90, pra vocês verem como tem gente talentosa, jovem no mundo. E, é mais ou menos isso, Lu, você quer deixar um último recado? Você quer falar mais alguma coisa que a gente não cobriu? Eu queria agradecer demais, né, queria deixar claro que, assim, as medidas de prevenção, né, e de controle, que em relação à pandemia, a gente tá tomando ao máximo, né, então a gente tá com uma preocupação gigantesca em relação a isso, eu queria convidar a todo mundo que tá aí na live, pra vir aqui a partir do dia 17 até o dia 9, a exposição fica aberta de quarta-feira a domingo, e a gente vai passar maiores e mais informações e completas em relação a ingressos e etc, no nosso site drive-thru.art e no Instagram drive-thru.art. Queria mandar um abraço pro Maurício e pro Mário, né, meus novos sócios aí que estão me aguentando e que estão, assim, me ajudando a fazer isso aqui acontecer. Absurdamente, se não fosse eles, né, não fosse a Arca, não fosse a MS, a empresa que cuida disso também, não estaria... Rapidamente, eu vi que duas perguntas apareceram, a gente tem um tempo aqui, que são interessantes. Perguntaram aqui, para uma pessoa ser considerada artista, ela precisa obrigatoriamente ter feito faculdade de artes plásticas? Qual é a sua opinião sobre isso? Não. Então, o meu olhar é um pouco diferente, tá, de outros galeristas ou instituições, mas, sei lá, meu, é que eu não consigo falar uma porcentagem exata aqui, mas acho que uns 70%, 75%, 80% dos artistas que eu trouxe para a galeria, que eu represento, não tem. 80% não tem faculdade. Dos artistas que estão aqui, parte deles, eu estou conhecendo, não sei falar diretamente, mas grande parte não tem faculdade, né, eu acho que, assim, o olhar em relação ao artista, mudou, porque eu até falo para os artistas que eu trabalho na galeria, para você ser um artista, você tem que encarar, ser artista como profissão. Então, assim, você tem que ter hora para entrar no ateliê, você tem que ter hora para sair do ateliê, você não só pode ficar pintando, você tem que estudar, você tem que ter pesquisa, você tem que ler, você tem que ter referências, isso sim é o essencial, né, então, para você ser um artista, você tem que encarar ser artista como profissão, ter disciplina, lidar como uma empresa, a sua empresa, você mesmo, assim, claramente não precisa ir para o mercado de arte, né, comercializar, mas você precisa se dedicar, e bastante, não é fácil, né, não tem um mercado muito aberto para esse tipo de coisa, mas é, cara, depois que vai, assim, né, é gratificante demais, é surreal, muito bacana. Uma última perguntinha, bem rapidamente, perguntaram como vai ser pendurado os quadros, nesse, então, não sei se vocês conseguem ver, aqui tem duas obras, né, uma do Vermelho Stim, e uma do Edu Cardoso, antes, está bem longe, está bem longe, elas vão ser, elas são lonas, de 10 metros de largura, por 5 metros de altura, com grandes ilhoses, nas pontas, E elas são obras reais, não é projeção, é que ela permite, ou a pessoa, essas são pinturas, são pinturas, tem fotografia, tem lambi-lambi, tem pintura, e tem arte digital, a gente quer chegar com arte digital aí, porque eu acho que também é uma tendência, já, né, do próprio mercado. Bacana. Se vocês quiserem saber mais sobre os artistas, tem informações deles no site, tá, a gente não tem informações das obras, assim, loucura, porque nem eu tenho as obras, abre semana que vem, imagina como é que eu tô, mas, tá tranquilo. Vai dar tudo certo, como sempre dá, sempre essa cantoria, sempre dá certo. Total, total. Eu quero te agradecer, essa presença, por ter aceitado o nosso convite, falar em primeira mão com a gente, sobre esse assunto. eu que agradeço vocês. Tô fã. Agradecer a Arca também. Ai, Luiz, imagina, né? Eu vou até ficar vermelha aqui. Vou te falar que, a gente se vê à distância, então, na próxima semana do carro. Isso, isso. Que eu vou com certeza prestigiar. E muito sucesso pra vocês. Muito obrigado. E um bom final de semana. Obrigada também pra todo mundo que assistiu a gente. E vocês podem ver mais, né? No Instagram. e no site. Obrigado, Gil. Obrigado, Luiz. Obrigado, Forbes. Prazer. Sempre muito importante pra mim. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti